Muito bem, alunos! Hoje nós vamos assistir o novo filme do Lucas Neto O Acampamento de Férias 4 Desafio Final Ai, eu amo o time Majestic Majestic, Majestic Ai, eu já vi esse filme mais de 5 vezes Eu prefiro o time da Roxte Irmão, o filme Acampamento de Férias 4 Desafio Final Acabou de sair na Netflix Eu sei, né Gi? E atenção, mamães e papais super jovens O novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 4 Desafio Final Já tá na Netflix E você já pode assistir com a sua família na TV da sala Usando a Netflix Muito bem, alunos! Então vamos assistir agora o filme Acampamento de Férias 4 Desafio Final Que já tá disponível na Netflix Lucas Neto em Acampamento de Férias 4 O Desafio Final Quem vai para o Desafio Final contra o time Majestic é... Roxte! Então é desse time horrível que a gente vai enfrentar o desafio final Lucas Neto e seus amigos se classificaram para o desafio final E vão precisar viajar para participar O único problema é que aconteceu um problemão Que coisa horrível foi essa, patrocinador? Não! Não, não, não me chama mais assim Eu não sou mais o patrocinador da Roxte O quê? Mas a gente precisa de um patrocinador para levar a gente até o desafio final A impressão minha é boa que tá com um cheirinho de time falido Ah! Alguém aqui tem que ter alguma ideia que faça a gente conseguir dinheiro Para ir até o desafio final, acabar com o time da Majestic Apesar das dificuldades, eles não desistem Só que agora eles precisam enfrentar outros implicantes Vamos destruir tudo! Ah! 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 Vocês me devem 200 cheeseburger, carne e queijo A Gi tinha razão, é o fim do nosso sonho E olha só o que eu encontrei É uma gincana, ele tem um super prêmio em dinheiro É isso aí, e nós somos muito bons em gincana Um novo filme com mais gincanas Então a nossa única missão é vencer as estrelas mega, super, hiper famosas da internet Ah, eu? Ah, eu? Já perdemos Já perdemos Vencemos! Vencemos! Desesperada Chegou a hora do desafio final E claro, com muita diversão Lucas Neto em, acampamento de férias 4 O desafio final Fez a foca aí! Tchau! 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 E aí, meninas? Vem cá Quem é que tá vindo de apostar uma corridinha Valendo um desafio pro perdedor? Ok, eu aceito participar E se eu ganhar, a Vandinha Vai ter que ir comigo e eu pra dar um banho de loja nela E se eu ganhar, vocês vão ter que usar preto Eu topo Que maravilha! Muito bem, meninas Preparar, apontar E fim! Oh, não! Oh, não! Tchau! Tchau! Mas o que é que está acontecendo aqui? Vocês todos sabem que não pode correr no pátio da Escola Fantástica! Sim! 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 Marivalesca! 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 O que é que é potencial? Não sei quem não! Seu ótimo! Eu ganho! Eu sou ótimo! Eu ganhei! 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 URRA! 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 Qual vai ser o nosso desafio, então? Desafio? Mas que desafio? É, diretora, quem perdesse essa corrida ia ter que pagar um desafio. A escolha do vencedor. E eu sou a vencedora? Isso! Eu sou a campeã! Se preparem, porque eu quero que vocês troquem de estilos. URRA! URRA! Marivalesca! 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 Maravilhoc! O quê? Maravilha! 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 Gente, vocês estão tão bonitinhas, Jai! Deixa eu bater uma fotinho? Ah, não! Vamos lá, deixa eu bater uma fotinho. E parece que eu vou bater uma foto. Vem cá, aí tá. Faça uma foto. Não, Rafael, olha pra cá. Vamos lá, sorria. Não, você dela, né? Vamos lá, aí. Ei, parem já com isso. Manda, sentem nos seus lugares. A aula já vai começar. O que é isso, Rafael? E meu pagamento, hein? Meu pagamento? Não sei se você lembra, mas eu ajudei naquela... Eu juro, eu vi a cara do nosso professor de educação física e que é numa conspelação. Aquele bonitão, né? É, boa pinta. Eu te ajudei a trapacear naquela corrida e, em troca, você ia pagar o meu lanche. Eu não tô me lembrando disso, Gabriel. Deixa eu refrescar aqui a tua memória. Deixa eu refrescar aqui a tua memória. Eu te ajudei e, se você não me pagar, eu vou contar tudo pras meninas, hein? 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 O que você acha disso? Bora. Vamos pra cantina. Ah, assim que é bom, rapaz. Assim que é bom. Hum... Que interessante. Acho que eu posso tirar vantagem disso. Ah... Ah... E aí, meninas? Tu-tu-tu-tão? Qual a boa? É sério essa pergunta, espião? Ai, não vem zoar a gente não, tá? Ai, calma, 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 porque eu tenho uma informação que vocês vão adorar. Tipo o quê? Eu só irei falar se vocês me pagarem um lanche. Ai, fala logo, espião! Ai, calma. Vocês querem a informação sim ou não? Tudo bem, a gente te paga um lanche. Aê! Uhul! Vou ganhar um lanche. Vamos lá. O Rafael trapaceou na corrida e pagou o Gabriel para colocar empecilhos e assim vocês iriam perder e ele ganhar. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Pensando assim até que faz sentido. Apareceu uma barata do nada no meu caminho. Pois é, e no meu caminho apareceu uma super slime e eu fiquei presa. Parece ser verdade. O Rafael vai se ver com a gente. Pois é, mas primeiro eu acho melhor a gente trocar essas roupas, já que a aposta não está mais valendo. Ai, por favor, vambora. Vou ganhar lanchinho, vou ganhar lanchinho. Ué, 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 ué. Cadê o nosso combinado, a nossa aposta dos estilos trocados? Acontece que a gente ficou sabendo que eu venho ando por aí trapaceando. Pois é. Fez o Gabriel colocar coisas para atrapalharem a gente na corrida, como baratas e super slime. Pô, gente, como é que vocês ficaram sabendo disso? Digo. Não, gente, eu não fiz nada disso. Você acabou de assumir, Rafael? Tá bom, eu admito. É que eu tinha que ser divertido ver vocês com esses estilos trocados. Bom, já que você trapaceou, você também não ganhou a aposta, Rafael. Ah, e o que tem? O que tem que a gente acha que você deveria cumprir o desafio. Concordo com você, Raíssa. Ai, gente, tá bom, vai. Qual que é o meu desafio? Você vai ter que se vestir por uma semana, igual a diretora. Não. Não, 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 não. Igual a diretora, eu não me visto. Olha, é brega, me que é trap. E daí? Eu usei roupas coloridas o dia inteiro. E eu fiquei vestida de preto e branco. Bom, eu cumpro o desafio. Ei, público super jovem. Se vocês gostaram de ver o Rafael vestido de diretora, deixem muitos likes no episódio de hoje. Já sei, tive uma ideia. Rafael, eu vou tirar uma foto sua pra postar nas minhas redes sociais. Fica paradinho, hein? Não, é uma ótima ideia, Raíssa. Não, 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 não. Isso é uma péssima ideia. Volta aqui, Rafael. Ah, vem. Tá bonitinho. Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum pros seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.